Gigantes de Santa Catarina Qualidade do ar, ou um ar de qualidade, significa saúde, bem-estar e produtividade das pessoas. Então, para a gente ter tudo isso, nós precisamos ter um ambiente favorável em termos de ar puro. Nós criamos um programa de qualidade do ar interior do CREA Santa Catarina, onde a engenharia mecânica abraçou essa causa e começamos a trabalhar em cima desse processo. Então, aqui nós temos um processo de renovação do ar, mais um processo de biossegurança por peróxido de hidrogênio. Então, nós consideramos esse ambiente aqui um ambiente perfeito. Quando tiverem aqui 140 pessoas, nós vamos estar seguros, com o ar limpo e com a biossegurança ok. Gigantes de Santa Catarina Oferecimento CREA Santa Catarina Transformando vidas O ar limpo e com o ar limpo e com a biossegurança. E